O Jornal 5 de Abril surge porque com a emancipação de Novo Hamburgo havia necessidade dos pleitos de Novo Hamburgo ganharem eco, porque os veículos da época ou eram da capital ou eram de São Leopoldo. Então, vamos dizer, quem dominava a imprensa era o centro, São Leopoldo e capital. Então, naquele instante, o Leopoldo Petri, que foi um dos grandes mentores da emancipação, eu não imagino como foi o contexto, mas ele procura o meu bisavô, o Hans Beren, que tinha uma tipografia no centro de Novo Hamburgo e se faz uma parceria. O Leopoldo Petri entra como redator do jornal e a tipografia Hans Beren, então, entra com equipamentos, com papel e tal. Ele era semanal. Todas as sextas-feiras, durante 35 anos, ele não falhou em nenhuma sexta-feira. Dá para perceber que ele também acaba sendo um retrato da evolução econômica de Novo Hamburgo, porque ele começa lá na década de 20, década de 30, com 4 páginas, 6 páginas, 8 páginas. E a partir, principalmente na década de 1950 e já chegando à década de 1960, tem edições com 48 páginas, com 52 páginas. Ele encerra a sua caminhada quando o jornal NH já começa a contar a sua história em Novo Hamburgo, porque o jornal NH é de 1960 e o 5 de abril funcionou até 1962. Então, estes dois jornais, o 5 de abril e o NH, eles conviveram ainda dois anos juntos. Assim, para finalizar, um dos fatos mais marcantes, quando foi proibido de falar a língua alemã no Brasil em função da Segunda Guerra. Estava estampado no jornal e isso foi um choque cultural muito grande e a gente aprende isso também pelas páginas do Sim de Abrir. Então, a sua contribuição histórica e cultural é valiosíssima.